E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui, valei, coelho, e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje eu vou lá visitar o Gui, porque eu já tô sabendo que ele comprou algo novo! Gente, eu preciso abrir esse salão aqui também, preciso ter gente, na verdade, porque por enquanto eu acho que eu não tenho nenhum vizinho, eu tenho só um que tava aqui no dia que eu me mudei, mas acho que ele já foi embora, ó, não tá mais? Sumiu! Inclusive, eu vi que teve uma reforma aqui na avenida, vieram umas pessoas aqui pra reformar, e eu achei que ficou muito legal assim, olha só, agora tem faixa de... opa, nem olhei pra ver se tava vindo cá! Faixa de pedestre, tem lombada, tem até ponto de ônibus, eu acho que vai passar ônibus, né? Não sei, não sei, não sei... Mas enfim, vamos lá falar com... Ó, tem até semáfora, que bonitinho, olha! Não pode passar! Deixa eu esperar dar o sinal verde! Vamos, 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 vamos! Cancei, tô indo, passei em vermelho mesmo! Ah, eu vou lá ver o que o Gui tá aprontando hoje, porque eu só sei de uma coisa que ele me falou por telefone! Hum, ó, Gui! Saiu! Por que que tem... Depois eu... Oi, Gui! Oi! O que que é esse negócio aqui? Que negócio? Mano, você sai pulando de cima da sua casa? Ó, gente, no céu! É, é câmera, instalei ontem. Ah, tá, entendi, uma câmera roxa, né? Pra todo mundo ver que tem uma câmera. É, 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 é porque lá a Adriana fala, ih, tem câmera, aí não rouba. É, faz sentido. Olha lá, tá olhando, agora olhando de novo. Eu adorei! Aonde é que você comprou? Eu quero uma também. O que que você ia fazer aqui? Você ia ver outro vizinho, não? Fica só me empurrando, mas que saca, e vou embora. Na verdade, não, só tem você de vizinho. Ah, é, tem tanta mansão aqui, mas vou te contar. O Brasil tá ruim mesmo, viu? Comprei casa. Então bem que eu dividi a minha casa, que nem 29 mil prestações da minha casa e da minha vida. Dividi! Mas não tem problema. É, né? Ô, oi, Gui. Pode entrar. Ah? Oi. Tá bom, obrigada. O que que tu quer? O que, o que foi que você comprou? O que eu quero saber? Na moral? Não, mas antes, antes. Eu quero, eu quero alguma coisa pra comer. Tô com fome. O que que tem pra comer aqui? Mas você é uma vizinha fuxiqueira, hein? O que que tem pra comer aqui, meu? Fuxiqueira. Tem nada não? Por que você sabe que eu comprei alguma coisa nova? Ué? Não tem nada. Porque você me falou. Tudo fachado. Porque você postou no Instagram, daí eu vi. Instagram? Ué? No seu Instagram? Tá, eu vou te contar que eu comprei de novo. Não tem comida não, é tudo fachada. Nossa, não tem comida. Pagar uma casa dessa aqui não tem dinheiro pra comprar, não. Jesus amado, sua geladeira tá vazia aqui. Tá, não? O que é isso que tá vazia? Ué? Ah, acabou de... O que? O que é isso, véi? O que é que foi? É carneiro. Meu Deus do céu. É caro. Olha aqui. Devolve que você pegou muita. 90 reais cada uma. Uma só. É, mas eu não quero isso não. Negócio nojento. Mas tá, você quer ver que eu comprei de novo? Tá fedendo, já deve estar até pouco. Você quer ver que eu comprei? Uma educada, deixa eu falar. É, você quer ver que eu comprei de novo? Sim, eu vim aqui pra isso, né? Pera aí. Fica parada. O que foi? Não se mexe. Tá bom. Tem um moço narigudo na janela. É sério? Aham, tem um narigão. Tipo o teu. Posso ver? Se pai é menor que o seu, acho que é meio difícil. Chega pra cá, vai chegando devagarzinho. O seu que é grande, porque você só amante. Não, eu dou sua semente, não. Oh, meu Deus, tem um vizinho fuxiqueiro. Olha só. Ah não, é a vila de Manicrefe, minha filha. Oh, Fifi. E aí? Será que é? Foi ele que te contou, após que eu comprei as coisas novas, né? Após foi ele. E aí? Vou vazar? Aí, ó. Você disse que tem uma câmera lá, mas agora você tem duas câmeras. Olha só. Aqui vemos mais uma. Tem três, na verdade. Três. Por que três? Uma, duas, três. Uma, duas. Sei lá na frente. Eu não sou a câmera. Eu não tenho culpa se você postou no Instagram e eu vi. Tá. Tá, tá, tá. Já que você tá tão curiosa, eu vou te contar o que é. Você tá preparada? Tô. Não, mas preparadíssima. Eu tô preparada. Então, eu fui lá pra outro país que é muito mais avançado que o nosso, entendeu? Muito mais evoluído e comprei o melhor celular de todos os tempos. E eu comprei um por cento da minha, porque eu sou muito sabia. Ah, eu sou muito sabia. Cadê? Ai, gente. Então. Você faz de brincadeira comigo? Isso aqui não tem nenhum WhatsApp. Tem sim. Isso aí é melhor que o WhatsApp. Minha filha, existe SMS. Ai, meu Deus. Só pra eu escrever uma palavra aqui, eu vou demorar 30 anos. Ah, quer dizer... O moço que falou... O moço que falou pra mim que era mais novo. Ah, tá. É, obrigado pelo presente, Gui. Eu amei. É, foi caro. Foi 10 mil cada um. O quê? O quê? Eu acho que te passaram a perna. Não, minhas pernas tá aqui ainda. Não, Gui. Isso quer dizer que te roubaram. Não. Ninguém me roubou, não. Ninguém me roubou, não. Meu dinheiro tá aqui. Minha casa tá aqui. Ah, jura? Os 20 mil que você pagou do celular tá aí? Não, mas eu comprei, né? Isso aí. Não foi roubo. Foi uma compra. 10 mil é o preço do iPhone. Mas isso aqui é um Nokia, ele falou que é o melhor que o iPhone. Meu Deus do céu! Não! Não, não. Peraí, eu tenho uma prova. Ele falou que é... Ele falou... Eu vou trocar meu celular no moca tijolão que só... Ele falou que tinha feito até uma música do celular de Tomon, quer? É claro, é um Nokia tijolão. Que assim, se a gente jogar na tua cabeça, você já desmaia. Ah. E o celular não quebra. Fica parado. Não, fica parado, fica parado. Não, em mim não, né? Tá doido, tá doidinho? Tá, aproveitando, aproveitando, aí eu andei, tipo assim, no centro, que essa aí tava na periferia, né? Aí eu tava andando no centro, aí eu fui lá e comprei um carro novo. Laboratório. Um carro novo? É segredo isso aqui, nem sei quem é mais segredo. É! Cadê? 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 Cadê o carro novo? Cadê o carro novo? Não é mesmo? Tem bem um carro, carro. Caraca, você comprou um carro de golfe? É pra jogar o carro de golfe? É o carro de golfe. Vamos dar uma volta? Eu achei que era pra que esse carro, tipo, sabe quando você vai na televisão, aí fica tipo assim, é, eu vou te levar tipo assim, ah, senhora coelha, atriz coelha, eu vou te levar lá pro seu stand pra você gravar, entendeu? Achei que era esse tipo de carro, né não? Ah, pode ser também, né, mas eu acho que é ir mais de golfe. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos andar, então. É assim, não der uma velocidade muito boa, peraí, vou ter que dar uma viradinha. Um minuto. Tem o vizinho ali, ó, o vizinho, o vizinho, ela tá achando que é imortal, né? Peraí, tem que virar o carro, só um minuto. Nossa senhora, mas tá difícil de virar? Tá tão difícil assim? Não, tô virando, calma aí. Subi na calçada, meu Deus, Gui, pra onde você tá indo? Tô virando carro, pronto aí, ó. Meu pai amado, tá precisando de uma autoescola. Peraí, não quero uma aula, eu passo devagar, pronto. Ah, tá, aí é rebaixado. Ah, eu, ó, depois de dar aula de carteira. Ah, tá bom, eu que tô precisando de aula, né? Entendi. Pronto. Tá achando que é ônibus? Ah, é, não, eu já trabalhei no homens, é costume. Ah, entendi. Tá verde, passa, 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 corre, passa, corre. Aêêê. Obrigado, muito bom, cheguei na minha casa. É aqui quem entra, é aqui quem entra na sua casa, né? É, com certeza. Ah, não é que não, peraí, peraí, menino. Um minuto. Meu Deus do céu, Gui, você tá precisando de uma aula na outra escola, porque... Nossa senhora, olha isso. Não precisa de carteira isso aqui. Na vermelha, 10 mil, 10 mil. A multa já chegou, a multa já chegou na sua casa, tá lá, já, já tá lá. Tá? Eu dou meu nó, que é 10 mil. Meu nó aqui é 10 mil. É, eu dou ele. É, Gui, olha isso aqui, foi você que mexeu? Ó, já falei pra você não mexer nas minhas coisas. Eu digo mesmo. Ah, mas eu não mexi em nada, seu. Ah, não. Mas o que que tem de diferente aqui? Ela vai mexer em tralha no canto da parede? Hã? O que é isso? O que é isso? Ah! E aí? E aí? Compre uma casa de bilhões e tem buraco nela. E aí? Compre uma casa de bilhões e tem buraco nela. E aí? Vai, vai na frente, olha ali, tem outro buraco aí, ó. Mas nem de graça. Pera aí, pera aí. Para, para. Ó, ó, parou, parou. Ó, ó, ó. Vou atacar um tijolo. Se tiver alguém lá embaixo, se tiver um assaltante. Morreu. Morreu, certeza. Ué, é um estúdio? Que é isso? Tem alergia à poeira? Pouca... Pouca... Que? Tô bem. Tô bem, tô bem. Tá com dor de barriga? Não, fi, é alergia à poeira. Inclusive, tem até um negócio aqui para te ajudar, pera aí. Ah, tem... O que é isso? Nada. Mas na moral, eu tenho uma casa de bilhões para dar uma bocada aqui embaixo. Eu achei que você podia ter, tipo assim, um tesouro, um ouro, um diamante, uma esmeralda. Mas isso não é meu, Gui. É até o cito deba da tua casa. Eu, hein? Mas eu acho que alguém tá morando aqui. Sei lá, ué. Isso não é meu. Eu tenho meu estúdiozinho. Por que que eu ia fazer isso? Você quer minha câmera emprestada? Quero. Não tem como você sair de lá. Tem que ser como foi parar lá. Não tem como. Já sei. Ah, mas tem uma câmera aqui. Só olhar, ué. Eu, hein. É, né? Mas ela não fica gravando sempre. O que que adianta? Bocado. Não grava nem o que eu quiser agora. Que estranho. Olha esse computador. Nossa, mas aqui tá um pouquinho... Aqui tá limpo, mas aqui tá com um monte de poeira. Aqui, já sei. Eu vou comprar uma câmera e vou instalar... Não dá pra poeira, não. Aqui. Fingi que eu não sei de nada. Quer que eu te passe o contato daquela lá? Quero que eu passe o contato daquela lá. Aparece sozinho. É só esperar. Do jeito que apareceu a sua? E aí? Ué, eu posso sair. Me fala uma... Ah, não. O que é? A gente tá preso no buraco. Aqui é, gente. Tá preso no buraco. Aqui é a culpa é sua. Jesus. Depois dessa você morreu, né? E aí? E aí? E aí? Obrigado.